Dizem que somos loucos da cabeça, amamos o cruzeiro é o que interessa, o mundo inteiro tem edadência negra, seremos campeões e não se esqueça o que é o que é. Nós somos loucos, somos cruzeiro, dizem que somos loucos da cabeça, amamos o cruzeiro é o que interessa, o mundo inteiro tem edadência negra, seremos campeões e não se esqueça, nós somos loucos, somos cruzeiro, nós somos loucos, somos cruzeiro. Nós somos loucos, somos cruzeiro, nós somos loucos. Os dois times precisam provar as suas torcidas que merecem confiança, ninguém vai entrar em campo para se divertir. Início de jogo por aqui, bola rolando. Deixou o fita aí, gol! Que pintura! A trave ajudou nesse lance, acho que hoje não é o dia do goleiro. A defesa não conseguiu voltar a tempo, beleza de gol. Eles abriram o placar, 1 a 0 agora. Que bela testada, hein? Boa a ação da defesa, grande antecipação. Domina bem a bola alta por ali. Salvo o goleiro! Essa já tinha endereço. Agarrou a bola com firmeza, Prieto. Posição boa para um cruzamento. Chega a zaga para atirar da área. Boa intervenção de cabeça. Tem a chance do cruzamento. A bola sai pela linha de fundo. É escanteio. Perigo afastado pela defesa. Que falta dura. Um cartãozinho ia bem para provar quem manda no jogo. Cartão amarelo. O árbitro cumpriu muito bem a regra. Tomar um cartão amarelo cedo assim pode abalar qualquer um. Vamos ver como ele se comporta. Boa defesa. Uma bola fácil para o goleiro. O goleiro dá o balão e manda a bola para o ataque. Bola alta, mas ele conseguiu dominar com categoria. Boa defesa. Estão mostrando muito entrosamento ali atrás. Leva a bola para o ataque pela ponta. Que chance para ajudar. Boa chance. Está lá dentro. Gol, 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 gol. Se não tiver o ritmo poderemos ter goleada por aqui. Não quiseram saber de segurar o resultado e marcaram mais uma ganha. Cruzeiro, cruzeiro, cruzeiro. Vamos, vamos, cruzeiro. Vamos, vamos a ganhar. Vou aonde você for. Só para ver você jogar com o coração. E muito amor. Cruzeiro mais querido do Brasil. Vamos, vamos, cruzeiro. 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 Ganharam um escanteio. Podem mandar a bola para a área. Pegou na trave. O goleiro já estava batido. Foi bem para conectar o ataque nesse lançamento. A bola fica tranquila ali para a defesa. Olha que bola de shot. Achou um companheiro de equipe. Nossa. E não é que ele acertou o passe? Tira a zaga de qualquer maneira. Sem problemas. Bola na mão do goleiro. Enfiou o pé na bola ali o goleiro. Dominou no peito e tenta sair jogando. O goleiro agradece e fica com a bola. Arremesso com segurança do goleiro. Manda logo para a área. Manda logo para a área. Cruzou para a área. Enfiou a cabeça na bola. Daí a caixa. Outro gol. Deu jeito. Ele está. Foi o gol do adversário. Ele olhou o posicionamento do goleiro e batou seco no cantinho. O golaço. A bola sobrou na perna. Que nem o erro. Ele guardou assim mesmo. Isso aqui é o futurismo. O goleiro. Não! Que bobagem da defesa! Perderam a bola! Mandou para a área. O goleirão chuta direto para o ataque. Não quis sair jogando. Ele vai se desmarcando. Pode receber o passe. Que isso! Mais um! O goleiro não sabe mais o que fazer. No Antônio, a gente tinha abrido uma vantagem assim ainda no primeiro tempo. Podemos ter uma goleada histórica. Que ataque rápido! Tudo começou com a defesa do goleiro. Cruzeiro! Vamos, vamos, Cruzeiro! Vamos, vamos a ganhar! Vou aonde você for. Só pra ver você jogar com o coração. E muito amor. Cruzeiro mais querido do Brasil. Acho que podemos dizer que o jogo está definido. 4 a 0. 4 a 0. Domina com extrema tranquilidade. Ali a zaga. Passou certinho. Olha o gol pintando. 4 a 0. Ótima defesa. Usou a pontinha dos dedos para desviar. Esta bola tinha o endereço. Eles precisam se defender agora. O rei é mandador! O rei é mandador! Está longe, está longe. Mas ele vai mandar para o gol. Cabeçada providencial, hein? Bom lance! O rei é mandador! O rei é mandador! Pode sair um cruzamento, boa chance, tirou de cabeça, não passa nada pelo alto. O juiz pegou uma falta ali, não vai sair cartão. Augusto Recife. Telegrafou o passe, aí ficou fácil para a zaga. Cruzamento perigoso, cabeçada nela. Não era uma bola fácil, foi muito bem ali a zaga. Usou bem a cabeça ali. Vem buscando um espaço ali pela lateral, o ataque pode ser bom. Para a área, olha o perigo. Ele se prepara para fazer um arremesso por ali. Um cabeceio. Passe cortado pela defesa. A jogada era perigosa. Cabeceio perigoso, cabeceio perrado, mandou para fora. Que bela jogada. O gol não saiu por pouco. Não dá para bobear agora. Chute a queima, rouba, rebate o goleiro. Boa cabeçada. Lenda bola, está perto do gol. Segurou e não o marcou. Defesa firme. Impedimento bem marcado. A defesa já estava chegando na marcação. A zaga saiu muito bem e deixou o atacante impedido, Prieto. Boa movimentação. Que bela testada, hein? Augusto Recife. Bola roubada por ali. Ele não pode errar daí. A mira dele falhou muito por ali. Esse chute foi horrível, Prieto. Já tem gente xingando no arquibancano. Repõe a bola em jogo por ali. Foi uma cabeçada corajosa por ali. É cilindro. Tudo isso aí está valendo. Parou o jogo com falta. Bem marcada pelo árbitro. Eles podem ser castigados por cometer uma falta ali. Grande chance. Chute muito ruim. O goleiro nem precisou se mexer. Conseguiu praticar a defesa sem problemas. Estava muito bem posicionado o goleiro. Lindo lance de cabeça. Bola com a defesa agora. Que cochilada da defesa. Olha a chance. Cruza longo, meu filho. Levantou a bola na área. Tiro de canto. Boa chance. Chegou o zagueiro para tirar no momento exato. Ele pode mandar para dentro. Mais um escanteio. Eles terão outra chance. O zagueiro tira e o goleiro manda. O juiz marca a falta. Mas não mostra cartão. Pegue o goleiro. Uma defesa incrível. Desse jeito ele não vai ameaçar o goleiro. A riscou de muito longe. Recebeu um passe com açúcar. Acho que até a torcida adversária está aplaudindo. Golaço. Ele já matou duas vezes hoje. Acho que ainda bem mais. Tem muita gente ali atrás para brecar o ataque. Mais um gol. E foi no colacho. O jogo já virou uma ligação. Ele já matou bem seus braços ali no meio da defesa. Daí foi só tocar para ele e sair para o memorandum. O jogo para ser esquecido pelo goleiro. Ele mal conseguiu tocar na bola dele. Cruzeiro, cruzeiro, cruzeiro. Vamos, vamos, cruzeiro. Vamos, vamos a ganhar. Vou aonde você for. Só para ver você jogar com o coração. E muito amor. Cruzeiro mais querido do Brasil. Vamos, vamos, cruzeiro. Eles tentam pegar a zaga de lado. Jogada pela ponta. Estava em uma posição complicada e ainda assim quis mandar direto para o gol. Não dava para esperar muita coisa. Acho que o técnico já jogou atuado, hein? Nem tem o que falar do Vechera. Placar justíssimo no primeiro tempo. Parece que só um dos times está aqui de jogo hoje. Que só um dos times está aqui de jogo hoje. Se inscreve no primeiro tempo. Mas se inscreve no nossocede. Vamos, estamos no mecanal. Vamos, estamos no mecanal. Vamos, estamos no mecanal. Vamos, estamos no mecanal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo pronto para o segundo tempo. Será que vamos presenciar uma virada histórica? Vai mandar a cacetada do meio da rua. Vamos presenciar uma virada histórica. Deu um chutão e entregou de graça para a defesa. Cortou o passe. Boa antecipação. Lateral. Ele procura alguém livre para arremessar a bola. Perderam a posse de bola após o lateral mal batido. Passe milimétrico. Olha a jogada saindo. Olha o desvio do jogueiro. O goleiro não consegue respirar. Fez a defesa, mas ainda precisa se preocupar com o esquenteio. Tirou o perigo. Bola para fora. Dominou, olhou para a área. Pode cruzar. Não quis saber de brincadeira e tirou dali. A CIDADE NO BRASIL Posição perfeita para um cruzamento. Vai fazer o arremesso. Pode levar perigo. Perdeu a bola e levou uma pronta merecida do treinador. Passou certinho, no pé. Que bela sequência de passes. Cruzamento bem feito. Que isso? Nada de falta. Chega de chutão mesmo o zagueiro. Lateral marcado. Ele vai recorrer a bola em jogo ali pelo meio. O técnico queima sua primeira substituição. 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 O técnico queima. Lateral desperdiçado ali. Se cruzar logo, pode pegar a defesa desprevenida. Olha, se não fosse o goleiro, esse jogo já estaria completamente indefinido. O que é o goleiro, o que é o goleiro, o que é o goleiro. O goleiro, o goleiro, o goleiro, o goleiro, o goleiro. O goleiro fica com elas, sem problemas. Mandou do meio da rua, tirou o zagueiro de qualquer jeito. O goleiro manda a bola para o campo de ataque. Enfiou a cabeça na bola. Rebote do goleiro, outro gol. Pelo jeito, a missão vai torcer o adversário. Ele levantou a cabeça, e daí foi só tocar onde o goleiro não estava. Já é o terceiro dele hoje. Que inspiração. O final. Cruzeiro, cruzeiro, cruzeiro. Vamos, vamos, cruzeiro. Vamos, vamos a ganhar. Vou aonde você for. Só pra ver você jogar com o coração. E muito amor. Cruzeiro mais querido do Brasil. Vamos, vamos, cruzeiro. Está embolado ali. Ele tenta driblar. Uma bola difícil. Bom domínio. Bola afastada de cabeça. Estava bem posicionada a defesa. Passe eficiente. Valdsson. A defesa retoma a posse de bola. Lançamento com o açúcar. O zagueiro salva a pátria por ali. Era o último homem. Último toque da defesa. Escanteio marcado. Foi bem o zagueiro. Manda pra fora. Mandou pra área. Bom cabeceio pra tirar a bola dali. Que passe arriscado. Boa intervenção de cabeça. Lindo lançamento. Lançamento. Achou bem o companheiro. Chega na hora exata. O atacante já preparava o chute. Retomou bem a bola. Olha o contra-ataque saindo. Aí é pênalti, né, meu? Não tem nem a do que reclamar. Um pênalti bobo. Era tudo que eles queriam grandear a vantagem. Apita o juiz. Ele vai empatando o goleiro para pegar. Adivinou o pote e espanou. Lateral marcado. Podem começar uma jogada com este arremesso. Ótimo lugar para ganhar a bola. Que chance. Batida para o gol. De muito longe. Bom, ele tentou com a perna que não é boa. E errou por muito. Precisa treinar mais. É, ele pegou a mão na bola. Precisa caprichar mais daqui para frente. Pico na bola para mandar ela para frente. Essa saiu pela lateral. É escanteio. Tem que caprichar agora na cobrança. Cabeçada para longe. Afastando o perigo. Olha a bola na área. Tirou de qualquer jeito a defesa. É lateral. Ele pode jogar a bola na área. Perdeu a bola e não pode reclamar de falta. Olha que chance. Que entrada feia. O jogador nem estava com a bola. O juiz parece perdido. Olha o cruzamento. O goleiro salvou o gol, mas cedeu o escanteio. O perigo continua. Afasta a defesa. Tirando o perigo dali. Entrou bem para fazer o desarme. Cortou o passe. Agora pode armar o contra-ataque. Será que ele passa pelo marcador? A defesa deixou o goleiro na mão. Na trave outra vez. Esse gol está bem zido. Não é possível. Não é possível. Foi bem ali de cabeça. Eles vão ter que suar muito para vencer a defesa. Os zagueiros parecem intransponíveis. Tirou a zaga. É lateral. Como é que pode entregar um lateral no pé do adversário? Que boa bola. Eles marcam de novo. Esse é o tipo de chute que dificilmente o goleiro consegue chegar. Bola a tomar de muita velocidade para pegar a defesa aberta. Lindo a jogada. Lindo a jogada. Lindo a jogada. É preciso ter muito cuidado com carrinhos assim, mas ele roubou a bola sem falta Lindo passe ali na frente Será que ele acerta daí? Ele deveria ter parado antes do chute, se afobou na conclusão e errou feio Perderam a chance de matar o jogo agora Cabeçada providencial, hein? Bom lance Vai muito bem o zagueiro para cortar o passe O que será que ele consegue fazer de lá? Que boa bola para a área Assim o goleiro nem se assusta, bola alta demais Bela cabeçada, sem medo Firme o zagueiro para cortar a bola A jogada era perigosa Nossa, que boa enfiada de bola Ele não segura O goleiro participou bem do jogo, mas ainda tem que manter a concentração no escanteio Boa cabeçada Bola perdida, que bobeiro É uma vida atrás da outra Mais uma grande atuação desse jogador Jogada vital da defesa Eu achei que o gol poderia sair O técnico está trazendo um grande trabalho O time está esbanjando confiança Isso sempre ajuda a vencer vitórias como esta Foi ótimo ter sua companhia durante mais este jogo, PVC Um abraço a todos que nos assistiram de casa Vamos, vamos, cruzeiro Vamos, vamos a ganhar Vou aonde você for Só pra ver você jogar com o coração E muito amor Cruzeiro mais querido do Brasil Vamos, vamos, cruzeiro Vamos, vamos a ganhar Eu vou aonde você for Só pra ver você jogar com o coração E muito amor Cruzeiro mais querido do Brasil Cruzeiro Vamos, vamos, cruzeiro Vamos, vamos, cruzeiro Vamos, vamos a ganhar Vou aonde você for Só pra ver você jogar com o coração E muito amor Cruzeiro mais querido do Brasil Vamos, vamos, cruzeiro Vamos, vamos a ganhar Eu vou aonde você for Só pra ver você jogar com o coração E muito amor Cruzeiro mais querido do Brasil Cruzeiro 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 Vamos, vamos, cruzeiro Cruzeiro Vamos, vamos a ganhar Vou aonde você for Só pra ver você jogar com o coração E muito amor Cruzeiro 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 Vamos, vamos, cruzeiro Vamos, vamos a ganhar Eu vou aonde você for Só pra ver você jogar com o coração E muito amor Cruzeiro 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 Cruzeiro